Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para o lançamento dos filhotinhos E eu estou aqui em cima do ninho, recém nasci aqui, abandonado pela família né Eu já vou procurar alguma coisa pra gente se alimentar porque eu tô precisando urgentemente Vamos dar uma olhadinha aqui, oh já tá passando alguém ali ó Ih rapaz, item aqui na frente, cruzou correndo Meu Deus do céu O cara saiu desesperado, deve ter alguma coisa ali Oh, cara que tem altas carcaças, tem alguns predadores aqui, será que eles vão me atacar? Amigo, ó só passou Oh cara Beleza né Tentou me morder ali Enfim, eu não tô conseguindo morder aqui, eu acho que é porque a gente é muito pequeno E a nossa mandíbula não é, como é que eu posso dizer, evoluída o suficiente Vamos se alimentar, aproveitar, com licença aí cara Vou dar uma mordidinha aqui Não, 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 não 100% agora, vamos dar uma voltinha pra cá Tô vendo ali um conca Não, nossa Me mordeu Corre, 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 corre Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Me afastei? É, consegui me afastar, beleza Ainda bem Caraca, tem outro espino ali ó Nossa, tem... Tem um aqui atacando geral Vamos correr pra cá né E aí, beleza? Ali ele ó Aí, aí, aí Aí, consegui escapar Olha, ele foi pra lá Oh, eles tão pegando aqui Vamos pegar então né Aí, pronto Vamos pegar e levar embora agora É, corrupção, é bandanheiro, é roubo É bom que aqui a gente tá recém aprendendo Como vocês podem ver É porque como a gente é filhote né A gente acaba não sabendo exatamente Como é que a gente pode fazer né No caso do agachar, correr Então é meio que um tutorial aqui pelo que parece Vamos levar ali pro nosso objetivo Com licença aí pessoal Eu acho que eu vou ter que deixar aqui ó Vou apertar e... Aí, pronto Uma já foi Ok Agora eu volto lá Vamos correndo Ó, o espino tá trazendo aqui E aí espino Nosso objetivo aqui de... Não sei porquê Ter que fazer isso né De pegar aqui Agarrar um Aí, dando uma mordida E voltamos pra lá O cara me ameaçando aqui tá brabo Calma Só sou entregador E finalizando aqui agora Pronto Cheguei E entregamos Perfeito Agora apertamos aqui pra ver o social Nosso personagem no caso Muito bom Nossas habilidades que a gente pode colocar ali É basicamente tutorial mesmo Como dá pra ver Confirmei aqui E já era Temos agora a mordida Sacar só Só deixa eu apertar a tab aqui Que eles tão pedindo Ah, a gente tem que ir ali ó Vamos, acho que ir pra saída Provavelmente Vamos correr Eu sei que eles vieram por aqui Então... Ih rapá Vamos sair do tutorial Vambora Saindo Conseguimos finalizar Caraca Isso que a gente tinha que fazer mais uma coisa né Mas já saímos aqui porque não necessita de tutoriales Existe uma coisa chamada confiança Muito bom Estamos aqui fora agora Vamos apreciar aqui a paisagem Conseguimos sair aqui Se afastar bastante do local Olha só Tem alguns peixinhos que provavelmente a gente vai poder aqui pegar já Vamos entrar na água né Vamos lá então Entrando aqui na água Vamos já afundar um pouquinho Capturar esse peixe Aqui ó Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Vamos na manha Aqui Ai peguei Nossa Volta aqui Volta aqui Vamos atrás Vamos atrás Peguei Ai errei Volta aqui Caraca Difícil Tá Calma Calma Vamos aqui fingir que a gente tá de boa parado Ó Sem se mexer Só esperando Se afastou Horrível Eu vou indo aqui pra cima Até porque a nossa missão indica que a gente tem que ir pra cá Vamos seguindo o rio aqui né De repente conseguimos encontrar um local bem melhor pra poder pescar Então galera consegui chegar aqui num lago Agora a gente pode tentar pescar alguma coisa E eu acho que eu acabei de ver um Strutium Mimos Eu tava descendo aqui E olhei pro lado e eu vi alguma coisa subindo Eu acho que era Strutium Mimo Então tem um Strutium Mimo aqui em volta O que na verdade Não é perigoso né Menos que ele seja um trollador Parente do Galimimos Vamos só tomar um pouco de água Daí eu já entro e começo a pescar Até porque a gente tá ficando com fome já Devido a longa caminhada que eu fiz Saca só Eu tava mais ou menos Deixa eu só focar no player aqui Eu tava mais ou menos na direita Bem no extremo aqui da direita Aí cheguei até esse lago aqui Parece que não é muito Mas é longe Enfim Vamos mergulhar E vamos procurar os peixitos agora É a vingança Revenge Será que vai ter algum peixe pra gente? Olha só E falando em peixe Tem um bem ali ó O problema é que ele é meio rápido E também ele é meio grande Eu não sei se eu vou conseguir pegá-lo Ali ó E já fugiu Calma, calma, calma Ai peguei, peguei, peguei Toma Morde Vai Pega Ah, passou Passou reto em mim Peguei Aí, peguei Ae, consegui Muito bom Demorou Mas a gente conseguiu pegá-lo Pronto Agora vamos emergir aqui Perfeito Vamos ver se tem alguma coisa em volta Não Ah lá ó Tão vendo? É um strutium mimo Eu sabia? Ele tá bem ali ó Vou até mandar um gritinho pra ele Opa, peraí Mandei uma Mandei aqui uma mordida Aí, pronto Acabei de pegar outro peixe Já tô voltando agora pra margem aqui O problema é que aquele strutium mimo Que tava aqui em volta Ele sumiu Então caso eu quisesse capturá-lo Tadinho na strutium mimo Vamos devorar aqui agora por inteiro E pronto Beleza Vamos voltar aqui a andar Bem de boa Vamos ver como é que a gente tá aqui com o nosso personagem O nosso Pequeno juvenil ainda Ele não chegou nem na fase adolescente Mas vamos indo Vamos explorar aqui Porque a gente tem muito ainda o que fazer Capaz, nem tanto assim Porque a gente já fez a maioria das coisas Eu já estou seguindo há um tempo aqui Até agora não consegui encontrar aqueles strutium mimos Eu acho que ele conseguiu dar um jukes na gente né Um drible Eu vou aqui pelo lado Vamos pela esquerda Sai correndo aqui É, eu acho que ele conseguiu Seguir o rio E aí acabou chegando no grande lago Que tem aqui na frente ó Vocês podem ver ó Tô descendo Eu desci tudo isso Sério, tudo isso aqui eu desci E agora a gente tá avançando até o grande lago De repente lá a gente encontre Alguma coisa pra gente caçar Ou ser caçado também Porque eu não tô adulto Tem que lembrar que eu tô juvenil Então a gente tá vulnerável Isso é degradante O bom é que como a gente é espino Podemos ficar nadando aqui bem tranquilo Nossa estamina ali vai recuperando Eu tô nadando a toda velocidade Entrei aqui na água Porque é mais difícil dos outros predadores Para eles nos pegarem Caso enxergarem E olha só A gente pode coletar aqui ó Vamos lá, vamos pegar Aí já vamos fazer essa missão Até porque a gente precisa de 20 Eu acho que aqui tem 20 Vamos ver Tô pegando tudo aqui ó Vamos fazer uma Uma coleta Eu acho que a gente tá tipo tirando lixo Tá ligado? Da praia Basicamente isso 17 18 19 20 Perfeito Conseguimos aqui realizar uma missão ainda Olha só E a gente cresceu mais um pouquinho ali Vamos dar uma olhada no nosso personagem Tá indo galera Tá longe um pouco Mas tá indo Dá pra melhor Consertei que a gente ia mudar melhor Já tava bom Galera Olha só o que eu encontrei aqui ó Olha o tamanho do bicho Eu acho que na real Ele é um jovem Assim como eu Pelo visto E ele tá fugindo de mim O cara é maior que eu E tá fugindo Calma Só quero conversar contigo Volta aqui Só pra gente trocar uma ideinha Caraca é muito rápido Olha a velocidade do cara Vou tentar chegar aqui perto Mandar amizade pra ele Aqui ó Amigo Aí subiu ali Ah o cara é desesperado lá com ele Ele não me viu ainda Acho que ele não sabe que eu tô aqui Nossa Nossa Caraca Eu não queria lutar Eu não queria lutar Não vou fugir Vou fugir Vamos fugir Nossa velho Caraca Vambora Vambora Vamos nadar toda a velocidade aqui Nossa ele tá atrás de mim Mordi ele Mordi já Tranquilo Nossa velho Vamos correr Aí Aqui na água eu sou mais forte Quer dizer mais forte não Mas vocês entenderam Vou tentar morder ele aqui Vamos subir Aí beleza Consegui correr pra cá Aí Caraca tem outra Tem outra aqui Não Vou cair Tô tudo se mordendo agora Aí Tô atrás dele Beleza Tô atrás dele aqui Já deu com umas mordidas Ó o outro Ó o outro vindo de frente aqui Caraca Botei os dois pra correr Ó não Ah tô muito ferido Tô muito ferido Vamos voltar aqui Pera aí Aí ó Pronto Correu Vambora Caraca Tá vindo os dois Se morderam tudo Aí mordi Tô atrás desse Caraca Ah Fui eliminado Mas foi uma batalha épica Contra dois Foi muito engraçado Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu likezão E muito obrigado a todos Valeu Até mais Tchau Que batalha épica galera Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto